E olha só gente, policiais militares da ROCAM durante rondas ostensivas na região norte de Teresina prenderam um homem com mandato de prisão em aberto por roubo E o Francisco Filho tem detalhes aqui na telinha Espala pra geral, meu amigo de O99 Policiais da ROCAM trazendo pra cá um homem que tem mandato de prisão preventiva contra ele por conta de roubo que acabou sendo preso na Vila Pantanal Nesse exato momento, a gente acompanhando aqui o trabalho dos policiais militares e ele vai ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal Essa é a operação do dia do trabalhador em homenagem ao trabalhador tirando de circulação prisão já preventiva na região da Nova Brasília, zona norte de Teresina Estava lá de boa, mal sabia que já estava sendo procurado pela justiça Está se dirigindo para o Instituto de Medicina Legal Vai voltar aqui para a central de flagrantes E com certeza, nessa quinta-feira, será encaminhado para uma penitenciária aqui do estado do Piauí A gente estava em abordagem na operação do dia do trabalhador Através da determinação do coronel Niu Marcos, comandante-geral, coronel Chevan Lopes E aí, patrulhamento ali na região da Lagoa do Norte, Nova Brasília A gente procedeu a abordagem, os indivíduos estavam lá num conhecido lugar de venda de ponto de drogas Em atitude suspeita, com volume na cintura A gente fez a abordagem, fez a consulta de todos no sistema TINESP E verificou que esse mandado de prisão é aberto de 5 anos Cumprimento Com conta de roubo, né? Roubo, de 5,7 Agora com ele, algo ilícito? Não, só o mandado de prisão em aberto Ele já imaginava, ele sabia desse lugar? Não, disse que não sabia Não sabia do mandado de prisão Ele é meio daquela região ali da... Da região, é, Nova Brasília, Vila Pantanal Vila Pantanal É, morava na rua Campo Maior E aí, estava lá na Vila Pantanal TINESP 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 TINESP